E teve início hoje a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 66 anos. A imunização é possível diante das 1.688 novas doses que o município recebeu ontem, né? Uma boa notícia. Além disso, segue também a vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento. Com as pessoas de 66 anos, essa é mais um grupo prioritário sendo imunizado aqui em Poços de Caldas. Chamo o Pedro Magalhães, que ele conta tudo aqui no plantão. Logo pela manhã, dezenas de pessoas compareceram às salas de vacinas aqui do município. Na fila, o sentimento era de alívio. Nossa, pulei de alegria, porque a gente já está numa idade, né? E está muito perigoso. E, nossa, a hora que eu fiquei sabendo, nossa, pulei, fiquei muito feliz. Dá segurança a mais? Nossa, muito mais. Estou ansiosa, porque não vejo a hora. A gente esperou por isso muito tempo, né? Então, está na hora agora de tomar. E dá uma segurança a mais? Ah, dá. Nossa, mesmo que eu não vá sair de casa ainda, dá uma segurança. Graças a Deus que chegou, né? A gente estava esperando. E isso aí é muito importante, né? Para nós, para toda a humanidade, né? Acho que a vacina e, especialmente, o cuidado que nós todos devemos ter um com o outro, né? E dá uma segurança a mais? Ah, dá, né? Ah, a expectativa é muito boa, né? De tomar a primeira dose. Com medo é muito. Dá uma segurança a mais? Uma segurança a mais. Muito, muito. Né? Estava esperando faz tempo. Faz, né? Faz tempo que estou esperando. Eu já tomei a minha, a segunda dose. Já está tranquilo? Tranquilo. Com a chegada de 1.688 novas doses, a Secretaria Municipal de Saúde abriu a vacinação dos idosos com 66 anos. Ontem nós recebemos uma nova remessa do Estado, né? Dentro dessas remessas nós recebemos uma complementação das doses 2 e também uma nova remessa para iniciar a primeira dose. E aí, de acordo com as doses recebidas, nós conseguimos estar abrindo aí para a população de 66 anos para receber a primeira dose da vacina contra o Covid. Os grupos de Força de Segurança Nacional também continuaram sendo vacinados. Um grupo que entrou, né? Juntamente com os idosos na semana passada, que são as Forças de Segurança e Salvamento. Estão vindo em pequenas cotas também, né? Então a população, esse grupo prioritário está sendo vacinado gradualmente também, de acordo com as prioridades e as indicações e as porcentagens que estão sendo enviadas para nós. Nesta quinta-feira, a Secretaria voltará a aplicar a segunda dose das pessoas que foram imunizadas no final de março. Amanhã nós estaríamos adiantando, né? No intervalo ideal, né? No intervalo mínimo, a vacina das pessoas que se vacinaram no dia 29 de março. Então amanhã a gente vai estar também, que foi o recebimento da semana passada, das 8 mil doses referentes à segunda dose que nós recebemos. Então ficou acordado que a gente estaria adiantando aí do intervalo de 28 para 15 dias essa vacinação, que vai acontecer amanhã. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Com isso.